Fala galera, esse vídeo é sobre o jogo Jurassic The Hunted para Playstation 2. Bom, o jogo foi lançado agora no finalzinho de 2009. E o jogo está disponível para Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2 e Nintendo Wii. Bom, acabei de terminar o jogo, terminei ele hoje mesmo. Como vocês podem perceber, ele é um jogo com dinossauros. Ele é uma espécie da Activision, o mesmo produtor aí do Call of Duty. Ele é um jogo assim, meio de genérico, mas é bem legal. Aqui o jogo possui 13 níveis, assim, sensados, eu passei todas. Vou na primeira aqui. O jogo tem uma história assim, o genérico, digamos que você vai para a ilha para achar não sei o que. Acaba caindo lá, se descobre que lá existem dinossauros e outros bichos bem serenhos lá. Aí é só uma teminha do jogo, de começo, de introdução. O jogo aí eu recomendo para vocês, é um jogo de tiro aí bem diferente dos outros, até porque tem poucos jogos aí. E tem dinossauros, poestauros, então quem gosta do tema aí, é bem recomendado. Tem uma ação bem legal, o único ponto fraco da minha opinião maior aqui no jogo, é para ele ser curto demais. Muito curto mesmo. Ele tem uma duração aí de pouco menos de 4 horas de jogo. E o jogo não te incentiva muito a jogar pela segunda vez, ele não. Mas ele tem uma variedade de armas bem legal, tem uma variedade de dinossauros e outros inimigos bem legal também. Os gráficos estão bem caprichados, entre outras coisas. Queria ter um jogo até interessante, digamos assim. Na minha opinião, um dos melhores lançamentos aí para o Playstation 2 em 2009 foi esse jogo aí. Que jeito sou eu, depois que caí do avião. O jogo tem 3 de automático, ou seja, ele salva sozinho. Aí já está vindo uns dinossauros vinhos, aí mexeu se tá. Mas eles vão ouvir um barulho de um dinossauro maior e vão sair correndo. O jogo é bem detalhado, consegui bastante armas e coisas. Bom, com os comandos eu vou esperar um tempo para explicar para vocês. Vocês podem até ver aí no vídeo, mas eu vou esperar pegar uma arma para explicar melhor. Aqui geralmente o botão de ação que no jogo é a seta para baixo. Que você examina as coisas, pega mais munição, troca de arma por uma senha no chão em algum lugar. Aqui é o que eu já entendo para estar chegando no avião, ou não, que está morto aí no chão. Essas plantas que eu estou aqui na frente, se chegar nelas elas são tóxicas. Enquanto o sistema de vida do jogo é aquele sistema de vida mesmo do Call of Duty. Que a tela fica vermelha e volta. O jogo se assemelha bastante tanto os comandos quanto a jogabilidade. É bem parecida com a do Call of Duty. Como falei, é um jogo bem legal. Recomendo para quem gosta desse tema aí de dinossauro, negócio mais pré-histórico. Mas tem um porém, o jogo é curto. Você gasta aí um dinheiro letém, salgadinho no jogo e ele acaba rápido. Mas eu pretendo treinar ele mais uma vez. Aí vem o dinossaurozinho. Você aperta uns botões que você pede, agora é o X. E daí ele bate nele. E ele vai recorrendo. Bom, quanto aqui os comandos. Analógico direito e esquerdo você anda. Direito você usa a mira. O L1 você deixa a mira mais para frente. O L1 atira. O L2 se não me engano é granada. O L2 separa ao mesmo tempo. E aí um atira. Quadrado recarrega. Tem alguma troca de armas. Não tem outra. X pula. Quadrado abaixo e levanta. Mas não é esse comando. Tem uma opção de comando que é diferente do que veio antes. Que você atira na L2. É bem mais complicada. Só que eu preferi essa. Tem que escolher outro tipo de comando. Eu escolhi esse que é mais comum para os jogos de FPS. O que é mais comum. Já tem dinossauro aqui. Acabar com ele. A modelagem dos dinossauros é bem bacana. São bem bonitos. Digamos assim. De vez em quando ele flui em cima de você. E você tem que acabar com ele. Esses primeiros dinossauros até são facinhos. Mas depois vai ter uns bem grandalhões aí. Que não é nada fácil. O jogo é curto. Mas é bacana você jogar de novo. Por aquele negócio de seleção de nível lá. De level. Tem uma fase bem legal. E que você merece ter visitado de novo. Essas caixas geralmente tem armas ou munição para as suas armas. Ou esse tipo de comando L3 você corre. O jogo é de 2009 que não fez seu sucesso. Mas é bem bacana. Esse aí é o personagem que continua. O jogo é de 2009 que não fez seu sucesso. Mas é bem bacana. Esse aí é o personagem que continua. O que é tu aí na frente? Nesse. Isso aí! Os gráficos não são nenhuma maravilha. Mas estão... Aproveitou aí. Até que... De forma bem legal aí o 3S2. O som do jogo, a trilha sonora é muito boa também se dimensionar para vocês. As músicas do jogo são bem empolgantes nos momentos de ação. Somos como um cenário que às vezes é um par um pouco, mas é compensado pela trilha sonora bem boa. Aí depois os negócios vindo de suas bolas de raio aí, da onde sai o dinossauro. Bem estranho, mas está valendo. O jogo, pelo que diz aqui, se passa no triângulo das bermudas aí, tanto se fala no filme. Aqui, seta para baixo vai do carro. Você pode ter que carregar duas armas agora com essa metralhadora aqui. O jogo mais é isso, você vai passando de um lugar até o outro do cenário e acabando com o dinossauro. Eu estava aí falando que é de dois paralisos no tempo, caso eu preciso. Vou mostrar um pouco para vocês aí mais para frente. Aí vem os tarlinhas dois aí. Paralisos no tempo mostram as partes mais frágeis deles, em que se eu atirar vai causar mais dano. O som das armas também é bem bacaninha. O jogo em si, eu já falei e repito, é um jogo bem bacana. Nada muito impressionante, mas é bacana. Gente aí, as suas três horas e meia, quatro horas de jogo, pelo menos te diversem bastante. Sempre de fundo tem algum barulho de dinossauro, bem longe, quando não tem inimigo certo, que te dá um clima bem intenso. Aí já passei um pedaço da missão. Vai para a próxima. Esse é o outro de um jogo, sempre mostra informações sobre algum dinossauro. Só que claro, em inglês. Bom, mas isso aí eu vou mostrar um pouquinho da próxima missão, o tempo está acabando ele. É isso aí galera, que eu queria mostrar um pouco desse jogo. Um jogo bem bacana de 2019 para o Playstation 2. O Jurassic The Hunter. O jogo aí, como eu disse, bem bacana. Vale a pena conferir. É isso aí galera, um abraço de avaliar e comentar. Valeu!